O que é o Luiz Carlos Burgos? Eles comparam duas tensões e na saída dele nós temos um determinado parâmetro de acordo com as tensões que nós temos nas entradas. Então o comparador é formado por um amplificador operacional. Amplificador é um circuito que amplifica um sinal elétrico, ele aumenta um sinal elétrico. E assim, esse amplificador é formado por vários transistores, na verdade um monte de transistores, e o símbolo dele é um triângulo, como esse daqui, tá vendo? Ele tem duas entradas, o amplificador tem duas entradas, uma com o símbolo do mais e outra com o símbolo do menos, e uma saída só. Como é que ele trabalha? Essa entrada que tem o símbolo do mais chama-se entrada não inversora. Por quê? Porque se você aplicar um sinal elétrico nessa entrada, ele vai sair com a mesma fase do sinal que entrou. Ou seja, quando o sinal que entra é positivo, a saída fica positiva. Quando o sinal que entra é negativo, a saída fica negativa. Ou seja, o sinal de saída varia igual ao sinal de entrada. Essa outra entrada que tem o símbolo de menos chama-se entrada inversora. De tal modo que o sinal que você aplica nessa entrada vai aparecer invertido na saída. Ou seja, quando a entrada é positiva, a saída é negativa. Quando a entrada é negativa, a saída é positiva. Ou seja, o sinal de saída varia de forma inversa ao sinal de entrada. Portanto, entrada não inversora e entrada inversora. Muito bem. Usando ele como comparador de tensão. Se eu aplicar duas tensões, uma em cada entrada dele, se a entrada não inversora estiver maior, como nesse caso, entrada não inversora 6V, entrada inversora 4V, a saída vai para nível 1. Aparece uma tensão positiva aqui, que vai acender a lâmpada. Agora, e se for o contrário? Se a entrada não inversora estiver com a tensão mais baixa do que a inversora, a saída vai para nível 0, 0V, e não acende a lâmpada. Então é assim, se a entrada inversora estiver maior, aliás, se a entrada não inversora estiver maior, a saída é 1. Se a entrada não inversora estiver menor, a saída é 0. Então é assim que funcionam os comparadores de tensão. Então, se você gostou do vídeo, dá um like. Se não gostou, pode dar um dislike. Seja educado nos comentários. E espero vocês aqui por um próximo vídeo. Por enquanto, muito obrigado. Até a próxima.